E aí seus lindos, Rafael Marques aqui trazendo mais um guia e gameplay do abismo ele que foi recentemente renovado, os pisos 11 e 12 e a gente está aqui para passar para vocês as dicas e mostrar a gameplay de como a gente fez para completar as 9 estrelas nesse vídeo você confere o piso 12, quais são as dicas, quais os elementos ideais e como completar com mais facilidade vocês devem ouvir um pouco de chiado nessa gravação, mas é porque está chovendo bastante e eu não quero deixar esse vídeo para outro dia mas vamos lá, o piso 12 atual ele não tem influência pelas linhas lei, não tem nenhum bug ou debuff a benção da lua abissal tira a resistência elétrica dos inimigos quando você aplica uma reação eletricamente carregada então a gente vai basicamente conferir aí quais são os inimigos e os melhores elementos para cada um dos seus times na câmara 1, na primeira parte, a gente vai enfrentar os cães da fenda que são aqueles cães que muita gente odeia, porque fica pulando para longe, teleportando, tem um hitbox meio bugado mas para quem enfrentar ele, o ideal seria um personagem de Electro, pois o dano que eles tomam de Electro já é aumentado juntando aí com a eletricamente carregada, então fica mais fácil ainda para você conseguir dar muito dano em pouco tempo lembrando que é apenas uma recomendação, se você tiver um DPS interessante de Electro para a primeira parte, será muito útil na segunda parte, a gente vai ter aí os Dragartos, tanto de gelo quanto de água aí basicamente, se você puder trazer fogo para a sua equipe, será melhor e mais fácil de concluir na câmara 2, aqui que as pessoas vão começar a se irritar um pouco a gente vai ter na primeira parte, dois Colossos das Ruínas essa parte é bem tranquila inclusive você pode aproveitar o embalo, que a gente já falou que vai ter os personagens elétricos são bons você pode fazer um time de sobrecarga, pois os Colossos não são empurrados e a sobrecarga dá dano em área, o que vai fazer você passar com bastante facilidade se você quiser seguir dessa forma e temos a grande estrela aí, que seria a Beidou para as duas salas porque a Beidou, ela causa dano em alvos múltiplos e se tiver apenas dois alvos, ela consegue extrair o máximo de potencial da sua Ultimate então um time como o Taser da Sucrose, por exemplo, seria muito bom aqui nessas duas salas daí na segunda parte da câmara 2, é que a galera vai começar a ter um pouco de dificuldade não porque o inimigo seja difícil mas porque a mecânica dele te obriga a utilizar um personagem gel então se você não tem um personagem gel upado você provavelmente vai ter que colocar ele mesmo fraco na equipe só para quebrar as mecânicas daqueles totens de gel que o inimigo coloca no campo daí não tem muito segredo ele vai ter dois momentos em que ele vai cair sobre o chão e você vai causar dano um deles é através de ataques normais ele vai fazer alguns avanços e simplesmente vai parar e você vai tentar encaixar o máximo de Ultimates nesse momento e também quando você quebrar esses totens de gel é aí a melhor parte, porque ele vai passar muito tempo parado e você tem tempo de sobra para causar dano aqui os personagens que podem causar dano sem precisar, entre aspas, mirar como é o caso, por exemplo, do Oz, da Fischl, da Ultimate, do Chintil você consegue ficar aplicando dano no boss mesmo quando ele está sobrevoando pelo campo o que vai facilitar muito enquanto você faz isso, você consegue manter a vida dele baixando sem precisar do RNG ou esperar o boss ficar no chão para você causar o maior dano possível na câmera 3 a gente vai ter na primeira parte 3 inimigos que são esses das ruínas de novo, a Beidou vai se destacar pra caramba porque quanto menos alvos tem, de 2 a 3, melhor dano da Ultimate dela time de sobrecarga também vai se sobressair com muita facilidade e temos aí, talvez, a parte mais chata para a maioria a gente tem um novo boss Dragartic aquela dupla de Dragartic, de gelo e de Electro no mesmo andar e aqui tem uma coisa importantíssima você precisa eliminar os dois ao mesmo tempo diferente da versão de Mundo Aberto onde um deles simplesmente vai para a água e você pode matar individualmente se você matar um e o outro estiver com muita vida aquele que foi eliminado primeiro vai ressurgir e o HP será recuperado então você tem que balancear o seu dano entre os dois inimigos de forma que você consiga eliminar não necessariamente no mesmo tempo mas no intervalo pequeno depois de eliminar um, você tem que correr para eliminar o segundo evitando que eles ressurjam aqui não tem muito o que ser dito além das dicas gerais do jogo de você ter o maior DPS que você puder na sua equipe em especial personagens que causam dano em área muito dano de Ultimate personagens que consigam fazer esse dano massivo o John Lee, a Raiden a própria Noelle com os tapas em área quando ela liga o Ultimate dela e assim por diante então aí são as dicas principais para vocês fazerem esse Piso 12 com sucesso não esqueçam também de ter os personagens da Lemma para tirar resistência e assim por diante e vamos conferir então como foi a gameplay que a gente fez para passar desse Piso 12 com 9 estrelas a ver a ver para não já o O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau! Então, vamos lá. Tchau, tchau. Então, vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? Então, vamos lá. Vou passar rapidinho as vídeos que eu utilizei nesse vídeo para vocês terem um parâmetro. O meu Bennett está aqui com 1.600 de ataque, 532 de proficiência. Sim, atualmente eu utilizo ele full proficiência, né? Full porque faltam as pecinhas, né? Recarga 281 para a gente poder spamar ultimate. Arma, espada celestial. Eu estou utilizando quatro peças do Trovão Furioso, porque agora eu sempre utilizo ele junto com a Yemi, com a Dorea, nova personagem. Vou passar rapidamente os artefatos para vocês conferirem. Temos aqui seis constelações. Sim, a gente ativa a constelação do Bennett, não tem friscura. E quatro, dez, treze, os talentos. A Xanin está com 2.163 de ataque. Lembrando aqui que a gente está com a Ressonância Pyro ativa. Então ela tem um pouco menos. 63% de taxa, 200% de dano, um pouquinho de recarga. Arma, báculo de Roma, artefatos, duas peças, carmesim e dois gladiadores. Vou passar novamente rapidinho para vocês conferirem. Constelação 6 e talentos 7, 12, 13. A gente tem ainda a Raiden com 2.929 de ataque. 89 de proficiência, 50 de taxa, 107 de dano. A arma assinatura dela, luz e cortador de grama. Artefatos, quatro peças da insulação. Passar rapidinho. Eu utilizo a Ampulheta e Cálice de ataque. Não foi intencional, mas é porque eu não dopei a Ampulheta de recarga. Então eu acabei desistindo de dropar. A gente tem uma constelação dela. E os talentos estão 2.810, também coroado. Temos ainda a Rosária com 1.962 de ataque, 122 de proficiência. 51 de taxa, 192 de dano. Um pouquinho de recarga. Arma lança de Jade. Artefatos, duas peças de gelo e duas peças de itinerante. Passar rapidão. Qualquer coisa é só pausar o vídeo ou botar no slow motion. Constelação 6. Talento 7, 11, 11. A gente tem ainda que a gente usou nesse piso 12. O Kazuhar, 792 de proficiência. 130 de recarga, o resto não interessa muito. Arma espada de ferro negro. Artefatos, quatro peças da sombra verde. Constelação 0. Talentos, 688. Tem que dar uma moral pra ele, né, mano? Tá faltando uns talentinhos. Noelle, nossa querida Noelle. 1.300 de ataque, 1.600 de defesa. Tá longe, tá habilidada perfeitinha. 59 de taxa, 1.67 de dano. A gente tá aí com a arma espinha dorsal da serpente. Artefatos, duas peças da casca e dois do time gladiador. Queria quatro peças da casca, mas também não consegui dropar ainda. Passar aqui rapidão. Seis constelações. Talentos, 8, 9, 11. Temos também... Faltou mais... Temos a Yunjin. É a que falta. 1.160 de ataque. 1.969 de defesa. 147 de recarga. São os atributos principais pra ela. Lança do duelo por conta da defesa extra que a gente recebe. Eu optei por essa arma. Artefatos, quatro peças sonho. Cascas dos sonhos opulentos. Vamos passar aqui pra vocês. A opuleta tá de ataque porque a de defesa tá na Noelle. Eu não tenho duas ainda. Mas depois eu devo trocar também. Três constelações. Talentos, 1, 1, 9. A gente só quer ela pra bufar o dano da ultimate da Noelle. Tinha faltado o Xintiu. Ele é que tá com a build piorzinha. Nesse exemplo que eu fiz de gameplay. Ele tá com 1.500 de ataque. 226 de proficiência. A taxa e o dano tão bem baixinho. Os 48, 94 e 172 de recarga. Tá utilizando a espada do sacrifício. Com duas peças Hydro e o resto aleatório. A gente tem... Vou passar rapidinho pra vocês conferirem. Seis constelações e talentos, 1, 11, 12. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço, feroz!